Fala pessoal, hoje eu vim falar sobre a atividade da semana 1, educação física do ciclo 2. Então vamos lá, a unidade temática, aqui vem a apresentação, a unidade temática que é ginástica, o objeto de conhecimento que é o foco, a caminhada, habilidade, que é o objetivo final, após você realizar as atividades, qual que é o objetivo de você ter realizado? É para você aprender a identificar as alterações que ocorrem no organismo durante e depois da atividade física. Os conteúdos relacionados, saúde física, mental e social versus atividade física, e essa atividade aqui, essa semana, é interdisciplinar com a língua portuguesa. Vamos para o primeiro texto, fique por dentro dos conceitos, e o texto vem nos trazendo sete dicas para cuidar da nossa saúde mental em tempos de pandemia. O que vocês vão fazer inicialmente é uma leitura com muita atenção, façam a leitura com atenção e façam anotações se necessário, ok? Aí, a gente vai lá para as atividades. Aqui, essa atividade 1, da semana 1, o que que está pedindo? Vocês, após a leitura do texto, vocês vão vir aqui e vão comentar sobre a pergunta ou sobre a afirmação que vocês vão encontrar aqui. Vamos lá, vou dar alguns exemplos. A pergunta 1, como estou cuidando da minha saúde mental e emocional? Após ler, fazer a leitura do texto acima, vocês já terão uma noção de quais são os princípios, né? Do que que a gente precisa estar fazendo para cuidar da nossa saúde mental e emocional. Então, como estou cuidando da minha saúde mental e emocional? Você considera que você está cuidando? Então, você vai falar, eu estou cuidando da minha saúde mental e emocional, eu tento me acalmar, eu pratico atividade física, eu tiro um tempo para fazer uma leitura de um livro, eu tiro um tempo para conversar com os meus amigos, ver como eles estão, eu tiro um tempo para conversar com a minha família, eu tiro um tempo para ouvir uma música, para meditar, para ver um filme, uma série, inúmeras coisas que você consegue identificar que ajuda na promoção da sua saúde mental e emocional, tá? É sobre isso que vocês vão comentar. Próximo, como estou cuidando da minha saúde física? A saúde física está ligada ao quê? A prática da atividade física, né? Ao não sedentarismo. E também a uma alimentação saudável e equilibrada, né? Eu estou me alimentando bem? Eu estou tendo uma noite boa de sono, que também está ligada à saúde física? Eu estou dormindo bem? Eu acordo tarde? Eu não tenho o hábito de tomar café? Eu não faço atividade física nenhuma? Eu só levanto para comer e volto para a cama? Então, vocês estão cuidando da saúde física de vocês? Próximo, como estou ajudando os familiares e amigos neste momento de quarentena? A gente sabe que já teve casos de covid aqui na nossa cidade. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho que está com sintomas, um conhecido, um parente de um colega de turma meu. Eu estou fazendo alguma coisa para estar ajudando? Eu estou ligando ou mandando uma mensagem simplesmente para saber como que está? Porque a gente sabe que às vezes a gente precisa receber pelo menos uma mensagem assim para saber que outras pessoas se importam com a gente, né? Então, o que vocês estão fazendo nesse período, nesse momento de quarentena para ajudar o próximo? Certo? Ah, eu não tive caso nenhum desse, mas assim, quando eu vou na rua, no supermercado, eu tomo o devido cuidado, eu uso máscara, eu lavo a mão com frequência. Também é uma forma de estar ajudando os familiares e os amigos. A prevenção, né? É a melhor ajuda que a gente pode estar fazendo. Está dando, é tentar não contrair o vírus para não passar para a frente. Próximo, a ponte como que a tecnologia pode interferir negativamente? Vocês acham que tem uma forma negativa da tecnologia estar interferindo no entendimento desse período de isolamento social? Como que pode estar interferindo negativamente? Ah, é muita informação. Toda hora que você liga jornal, está falando sobre isso. É muita coisa, é muita informação. Fala uma coisa, outro fala outra. A gente pega celular, é só mensagem de grupo falando sobre isso. Então, como que você pensa? Qual que é o seu posicionamento diante disso? O próximo, a ponte como que a tecnologia nos ajuda. Você vai falar, relate aí para mim. Como que a tecnologia pode estar nos ajudando? É importante, é um meio que as notícias podem ser divulgadas rápidas. Todo mundo fica sabendo. É muito importante porque se alguém estiver doente na minha cidade, rapidinho a cidade inteira vai saber, vai divulgar, porque aí todo mundo vai tomar mais cuidado. Como que é essa tecnologia? Aumentou os casos, a passar no jornal, tudo isso é tecnologia. Lembrando que no PET anterior, a gente já falou um pouco sobre isso, ligado aos jogos eletrônicos, mas também sobre tecnologias. Então, essa atividade aqui, essa questão para apontar os pontos negativos e positivos, vocês vão tirar de letra, viu? Eu confio nisso. O próximo, estou ficando muito tempo nas redes sociais. Está bom ou ruim? Vocês estão ficando muito tempo nas redes sociais, vocês vão falar, sim ou não, isso é bom ou isso é ruim? Só vocês pararem um pouco para refletir, né? sobre as sete dicas e vocês vão conseguir analisar aí se isso é bom ou se isso é ruim no entendimento de vocês. Essas questões, desculpa, essas questões são pessoais, tá? São pessoais. Após a leitura daquele texto, vocês vão dizer para mim qual que é o posicionamento de vocês em relação a essas questões aqui. Mas é bem pessoal, bem tranquilo de fazer. Aí vem aqui, vamos praticar. Técnicas para diminuir a ansiedade. Coisas para lembrar enquanto você está respirando. Tente inspirar puxando o ar pelo nariz e expirar soltando o ar pela boca. Isso aqui é uma técnica para você diminuir a ansiedade, aqueles momentos que você está muito ansioso. E aqui é só uma dica, né? Vamos praticar. Pratique sozinho, pratique com colega, ensine a mãe a praticar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não tem. Nessa atividade aqui, eu vou disponibilizar para vocês um link, para vocês estarem vendo algumas dicas de como que faz para diminuir a ansiedade. E uma delas, além da atividade física, né? É a meditação. É uma prática muito interessante para esse tempo que a gente está vivenciando. Aí eu vou disponibilizar para vocês alguns links de meditação orientada para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Então, entendida, atividade 1, eu acredito que está de claro entendimento, né? Vamos lá. Atividade 2. Em relação ao convívio social e à saúde mental, elabore parágrafos padrão de 10 a 15 linhas, interligando as informações do texto. Após a leitura e a interpretação do texto que vocês já viram lá em cima, né? As sete dicas, vocês vão fazer a leitura aqui da charge e vão construir um texto, colocando a sua posição em relação a isso, o que você pensa, né? Faça um texto de forma crítica. Exponha a sua opinião, a sua ideia. Sobre a construção desse texto, é interdisciplinar com português. Vocês lembram que lá em cima, na apresentação, eu estava falando que era interdisciplinar com português? Então, nessa parte aqui, se houver necessidade, a gente pode fazer aí um contato com a professora de português para ela estar podendo ajudar vocês também na construção desse texto. Caso haja dúvida, né? Vocês podem estar aí me falando, ô tia, eu não estou conseguindo, ô itágeno, eu não estou conseguindo entender. Então, a gente vai fazer aí um contato com a professora de português para ajudar vocês na construção desse texto. Mas, sobre o que a gente vai construir esse texto? Qual tema? Eu ainda não entendi. Vamos lá. Aqui, na primeira charge, nós temos duas figuras. Uma mostra o aluno, vamos supor que seja o aluno, falando que ele já tem mais de 3 mil amigos na rede social. 3 mil amigos é muito, né? Só que ele não tem nenhum amigo real para conversar pessoalmente. E ele está isolado lá no quarto dele, certo? Ele já está ali, ó, ansioso, cansado de ficar isolado. No próximo, mostra os pais com a mesa posta, está no jantar, e os pais estão ali na porta do quarto, tentando falar com o filho. E como o filho não está dando uma resposta, o que eles fizeram? Mandaram uma mensagem no celular. Oi, filho, eu e sua mãe estamos com saudade, esperando você para o jantar. E ele está lá de boa, deitado, mexendo no celular. Então, ele se queixa que ele não tem amigos para conversar pessoalmente. Mas a gente consegue analisar o quê? Que além do isolamento social, ele está com isolamento familiar também. Ele não está buscando a sua família para dividir momentos bons com ela, não. Momento do jantar, ele não está dividindo nada com a família. Vamos refletir, será que ficar sozinho, ficar longe de amigos, ficar longe de amigos, né, porque não mora na mesma casa, é uma coisa que está sendo necessária. Mas será que ficar longe dos amigos, e longe da família, que divide o mesmo teto, é uma forma de combater a ansiedade, ou é uma forma que vai aumentar o grau da sua ansiedade? Então, é sobre isso aí que vocês devem refletir. Às vezes, vocês estão perdendo muito tempo, né, nas redes sociais, e não estão dividindo um momento especial com quem está ao redor de vocês. pessoalmente, né, presencial. Aqui na segunda, está relatando o quê? Um monte de informação vindas do meio digital, né, um monte de informações, e as pessoas pirando, não sabem mais o que que acredita, o que que segue, o que que pensa, é um monte de informações. Então, o que que vocês vão fazer? Vão dar uma olhada, né, no texto que vocês fizeram a leitura, na charge 1 e na charge 2, e vão colocar aí qual que é a opinião de vocês diante a essa situação. Atividade 3. Após a reflexão realizada na atividade 1 e contextualização elaborada na atividade 2, escreva como a prática de atividade física pode contribuir para a saúde física e mental durante o isolamento social. Aqui vocês vão descrever pra mim qual que é a opinião de vocês, né, como que a atividade física pode ajudar nesse período que a gente está vivenciando de isolamento social. Como que ela pode aparecer aí como aliada pra isso? Eu vou disponibilizar alguns vídeos pra ajudar vocês na elaboração dessa atividade. Na atividade 4 tá falando sobre as mudanças de rotina que houve no meio familiar, né, até do aluno, do cantor, do apresentador, do ator, né, então assim, mudou pra todo mundo. Então, baseado nessa mudança, né, que vocês estão vivenciando, vocês vão fazer o que? Vocês vão relatar pra gente o que que vocês estão sentindo falta, de que que vocês sentem falta. Aí vamos ligar lá as atividades físicas e esportivas. Ah, eu sinto falta de jogar futsal, eu sinto falta de jogar bolo, eu sinto falta de fazer diversas coisas. Eu sei que tem alunos que são mais sedentários, né, tem alunos que não gostam da prática de atividade, saudade. Então, eu sei que vai ter aluno que vai falar assim, eu não sinto saudade de nada, eu fazia porque a tia Itajane me obrigava. Então, o que que a gente vai fazer? Esses alunos que não têm saudade de algo relacionado à atividade física e à prática esportiva, vai colocar o que que sente saudade lá da escola. Ah, eu sinto saudade das aulas do Wallace, porque as aulas do Wallace eram super dinâmicas. Ah, eu sinto saudade das conversas de corredor com os meus amigos. Ah, eu sinto saudade de tal professor por causa disso e disso. Então, a gente vai... Ah, eu sinto saudade da merenda, tá? Brincadeiras à parte, mas a gente vai falar sobre isso. Do que que a gente tá sentindo falta? Do que que a gente anseia voltar a fazer logo? aqui tem uma atividade opcional, né? Vamos praticar saúde mental e foco. Nesse vídeo, nesse vídeo é passado pra gente como que a gente pode tá aumentando a nossa concentração ao realizar alguma atividade. As atividades de escola ou outra atividade que a gente venha se dedicar a fazer, tá? Vale a pena dar uma assistida nesse vídeo aqui. Quanto a esse vídeo não temos atividade sobre eles, não, viu? O tema para a redação o combate à depressão na sociedade brasileira. Infelizmente, o número de casos de suicídio tem aumentado. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, foi registrado um caso a cada 46 minutos. O assunto ainda é tabu, o que torna ainda mais necessário pensar em políticas públicas para combater a depressão e suas consequências. Elabora um texto dissertativo argumentativo sobre como é possível prevenir a ansiedade e a depressão na sociedade brasileira. Esse texto aqui para a redação é baseado no que vocês vão fazer aqui na atividade 2. Tá bem? É uma complementação. Mas é outro texto, viu, gente? Não é o mesmo, não. Vocês vão fazer uma aqui e vão fazer uma aqui. Aqui está pedindo de 10 a 15 linhas. Aqui eu vou pedir para vocês de 5 a 10 linhas. Combinado assim, de 5 a 10 linhas. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, que tenha clareado a mente de vocês para estar realizando as atividades. Eu quero deixar claro para vocês que eu estou à disposição, tá? para estar esclarecendo as dúvidas, para estar ajudando a fazer as atividades. Pode me chamar no grupo, no privado. Eu estou à disposição de vocês. Eu desejo a vocês um bom estudo, que seja produtivo e que seja uma forma também, né, da gente repensar o que a gente está fazendo para estar ajudando a superar esse momento de pandemia. e eu estou aqui à disposição de vocês. Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo de gritar com vocês lá na quadra, mandar fazer atividade lá sem vocês estarem com vontade, mas mesmo assim fazer. Estou com muita saudade de tudo isso, tá? Eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês, dê vocês muita sabedoria, que todos nós possamos passar por esse momento da melhor forma possível. Em breve estaremos todos juntos e Deus abençoar em nome do Senhor Jesus, né? E bons estudos e beijos para vocês. E dá um like aí no vídeo para mim saber que vocês passaram por aqui, né, se vocês tiverem gostado. E beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.